e aí meu povo anjos do canal nordeste a vida agradecer e desculpa por ter levado dois dias e aí se a gente fazer vídeo a gente tava na mudança né mudança nossa aí e problema ali no meu stand de peixe aonde acarretou muito tempo para a gente fazer isso né então a gente tava sempre acompanhando a minha esposa aí sempre conversando com a Fábio né e monitorando né e vamos ver como é que a Fábio está hoje então siga a gente né para vocês verem aqui se temos alguma mudança Fábio Oi Fábio é uma cara tão bonitinha você hoje tá mesmo tava com saudade de Fábio nós só começava pelo celular né Fábio agora Fábio eu tenho uma novidade boa aqui ó eu moro bem pertinho aqui de tu Fábio ó tu sabe agora passa uma rua é na outra né amor isso vem cá aqui rapaz coisa boa viu e aí quando você quiser ir lá vai lá hoje para tu ver lá eu tenho coragem que eu tô pra baixo é tá pra baixo por que tá pra baixo a dor não aguento mais não a dor não passa né Fábio é o caso três mas a dor não remédio direitinho eu tenho que emagrecer demais tá emagrecendo? tu se fezou? eu sinto minha rúgula tá caindo é a dor que tá emagando aí quando dói muito você não consegue se alimentar também né com a dor né não tá também não mas o problema do estômago tá melhor? tá já curou já já curou já? eu sinto que bom meu Deus já acabou só até aqui assim acabou aí vamos no retorno aí vai fazer a endoscopia né que ele vai dar de graça aí não é ver se já tá cicatrizado né isso mesmo porque ele falou mesmo ó assim a vista do que tava né você fala né isso mesmo né poxa é que tal Fábio a gente é e aqui no postinho né essa vez tem algum remédio né orientado por no mês de segunda-feira né o que você acha? no hospital né no hospital aqui né postinho não hospital postinho não hospital aqui minha gente é 24 horas né aquele não é aquele o UPA não é um hospital pequeno né de emergência é de emergência é ele não tá não tá aliviando nada os remédios tem o que? mais de 15 dias não tem? você tá tomando esses remédios? tem mais de 15 dias né e a dor não alivia tá lendo assim ó é a azia dela né aqui ó aí ó secando mais ó ela doou tá magrinha a Fábio viu meu Deus só que eu cori o oz não tô dizendo aí a situação ó sem mentira nenhuma tô emagrecendo sem falar que tu falou também que as roupas não tão dando nenhuma né que tu tava até pensando que tava falando pra sair que tava sem roupa não foi Fábio? não sai de casa mais não sai de casa mais por quê? com a roupa mergulhinho a roupa caindo eu não vou andar puxando a roupa pra cima depois eu tava até pensando quando a Fábio melhorar das dores assim né porque a gente sabe que quando vem as crises ela não consegue comer muito comprar uma balança Fábio pra deixar aqui ó todo dia você ia ali pra ver se aumentou uma graminha poucas graminhas já é alguma coisa né amor? que tem aquelas balanças o que o pessoal compra? você comeu o que hoje Fábio? comer queijo meu queijo e o sustagem o pessoal fala muito no sustagem isso que é muito bom você tomou algum sustagem hoje? mas por que você não tomou? porque é ruim não gosta não vai fazer não vai fazer você tomar hoje não vai fazer você tomar hoje viu? vamos comigo Larissa aqui Larissa vamos lá chega Larissa essa mulher vai passar comigo meu Deus do céu onde é o sustagem aqui? vai fazer um sustagem pra ela tem que tomar um sustagem não é? deu? só alimentar direitinho deu? quer pertinência ao almoço? tem, tem? eu não tinha lá mas um pouquinho você vai tomar viu? sustagem né? não fica demais se eu passar um vento alguém me empurra ou cair não tem mais nada eita Fábio ficou bem engraçado eu sei é sério eu sei ele depende mais vai Fábio ensina, ensina Fábio é gelado é gelado é gelado e aí Fábio me conta aí tava com saudade de nós não, tá não me abandonou todo dia vou mandar mensagem pra Fábio mas nunca dava a mudança foi terminar ontem aí eu falei hoje nós temos que ir lá vamos logo na parte de cedo aí minha mãe tá lá com as crianças né? aí nós fugiu pra vir aqui visitar também outras famílias né? e ver como a Fábio tá mas agora você é pertinho qualquer coisa você dá um pulinho lá deixa eu morrer Larissa sabe mulher né? eu não falo em pulacha não e o que que você gosta? nada nada rapaz rapaz não é mulher só um pequenininho só na próxima vez a gente for lá apesar do sustar já a gente vai pedir também pra ele passar uma vitamina boa Fábio porque esse remédio foi bom não foi do estômago e ele até comentou daqui a três dias você vai tá boinha mas vai cicatrizar durante trinta dias e realmente Fábio no outro dia já começou a comer as coisas e não sentia assim o estômago doendo não Fábio não vem não era o de morango Fábio abusou agora é de chocolate né? não é de chocolate aquele? é uma da dor não dá pra ter que comer não dá e o de um pouquinho só de um pouquinho só de um pouquinho só de um pouquinho eu tô em criança não tô falando tu tem que se alimentar mas é gostosinho né? é eu tava comendo cru e o almoço? já tá pronto? Larissa fez ela comeu Larissa fez almoço hoje? ela que faz quando ele não tá em casa né? eu não tremei não eu tô fraca mas eu tô precisando de tomar soro soro? sim pois então minha filha a gente tá pra nós ir hoje lá no hospital pior que meu rapaz de pé não dá pra ir de pé agora nós sem moto sem tudo nós vamos lá e ver se tem ambulância lá tu vai tomar um soro? ó só porque eu falei ela veio sumindo eu sou ruim no hospital ó sumindo ó já nervosa mãe eu tô comendo calma depois que eu fui pra Recife mãe agora tá começando a comer tá comendo a comidinha? você tá sentindo? tá comendo? só se tiver minha cebola e minha tomate eu ainda comando cebola e tomate? uma saladinha mãe eu mandei o dinheiro lá que eu te falei pode falar? pode, pode sim o dinheiro lá que eu te falei foi pra comprar se não for sentar se não for sentar a comer não é, falar nisso né a prestação de contas vai sair talvez hoje ainda é meu povo a gente vai fazer a prestação de contas tá? em breve fazer a prestação de contas é que realmente a gente teve essa mudança de casa que mas agora normalizou é normalizou espero que a nossa vida ela o nome dela é Valéria é uma cadeirante uma cadeirante que passa por muitas dificuldades só que ela tá fazendo rapaz ela tá fazendo uma campanha lá um grande abraço pra você Valéria né onde ela tá arrecadando uns amigos né de dois em dois reais fazendo a campanha de dois reais né dois reais é eu pra você e a gente fica feliz pra caramba né porque é uma cadeirante e ela manda mensagem todo dia quer vídeo todo dia eu já peguei amizade já com a Valéria que ela todo dia ela manda bom dia pergunta como eu tô acompanha o meu canal também é né tem umas frases juntos somos mais fortes aê eu acho que nós vamos vir todo dia aqui que não tá pertinho né amor isso mesmo fazer pra Fábio eu viver e deu tosse sabia? deu tosse? se deu tosse a poeira daqui? ah fica da poeira né que nós vamos falar já já sobre o quarto da Larissa eu tô aqui ai nossa tá poeira porque você tossia né e doía aí e Fábio tá muito magrinha essa essa camiseta aí deixou até gordinha Fábio ó que é folgadinha né porque ela me enche tá precisando de roupa também né Fábio? pois é meu povo é seu nome de Larissa eu queria que a Fábio mandasse um abraço um alô pra Valéria né isso um abraço Valéria né Deus te abençoe bichinha ela ela falou diga ela que eu mandei um cheiro pra ela e pra Larissa viu Larissa ela falou que não perde um vídeo tá lá esperando já esse vídeo aqui é isso mesmo né então e não só ela né tanta gente que se preocupa com a Fábio né a família da Fábio né mas a gente creio que vai dar tudo certo gente né a gente tá fazendo aí o que a gente acha certo né eu espero que vocês vocês que nos acompanham que são os patrocinadores né da Fábio né entendam aí as nossas dificuldades mas que a gente tá fazendo o que pode a gente tá fazendo o que pode né aqui a gente dentro do nosso conceito a gente tá fazendo o que pode né as nossas dificuldades hospitais longe né e a gente tá tentando fazer o máximo aí tá tentando o máximo né então a gente crê que vai dar tudo certo né no final vai dar tudo certo né a gente tem que esperar um pouquinho tá esperando né ver se esses remédios tem algum efeito gente né se não der a gente vai ter que acho que procurar outro especialista não sei né é faz outro mesmo né também temos uma notícia boa é sobre a psicóloga é psicóloga não fisioterapeuta fisioterapeuta aqui de flores né isso é fazer uma fisioterapia lá entendeu ela falou que quarta-feira é pra gente ir lá né amor que ela ia vir aqui mas ela falou assim que no consultório dela vai ter todos os equipamentos toda estrutura pra receber a Fábia né que ela até comentou não foi amor isso mesmo e ela falou que vai ver e ela falou que vai ver seus exames é pra levar ressonância né pra analisar direito em seu caso pra fazer uma fisioterapia né começar aí pra ver se alivia né as dores e o melhor é que ela ela vai ser de graça ela é particular olha que você é entendeu isso mesmo ela tá acompanhando também o caso falou que quarta-feira quarta-feira a gente vai lá no consultório dela ela vai mandar mensagem pra ver se vai estar tudo certinho né isso aí a gente vai lá você vai né então dentro do que a gente pode fazer a gente ver as pessoas se convolvendo com o seu caso né e bom é que nem aquela história juntos somos mais fortes né eu se fosse só eu e minha esposa não fazia nada não conseguia fazer nada né realmente as pessoas que nos acompanham e que se sensibilizam com o caso seu e realmente você hoje é muito querida você se sente querida Flávia? eu não me sentia não agora eu tô tá sentindo querida? mas vocês dois eu amo vocês dois eu amo meu Deus é sério eu peguei uma amizade com vocês quando eu vejo quando eu não vejo vocês e fico triste pode perguntar ela aqui que ela tá de prova é Larissa eu só falo em vocês e que vocês estavam no Noel eita meu Deus só daria assim em Fábio é sério mas nós também né amor eu tava comentando até em casa que ia fazer a a macarronada lá pra vocês ir viu não foi? pra vocês irem pra lá vou marcar aí pra vocês irem lá pra casa e pode ir na hora que você estiver se sentindo sozinha aqui pode ir lá pra casa viu? é mas só que eu não vou aceitar eu não aceito só se ela comer um amor coquinha a mais entendeu? aí o convite tá feito um pratão né amor é comer um amor coquinha a mais você comer um amor coquinha a mais o convite tá feito se não se não comer um amor coquinha a mais não Marissa tem que comer um amor coquinha a mais né eu já usei minhas comidas é então mas aí então nem olho nas panelas eu passo reto dentro do ar fez o que hoje Larissa de almoço? arroz fruta e carne arroz e carne? vejão você não sabe ainda né tem o tomatinho tem o tomatinho ou já acabou? tem tomate 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 mas tem que comer dá vontade de comer é de noite mas tem que comer no almoço nem que seja pouquinho tem que comer uma carninha sapato forrar o estômago tem que comer uma comida diferente da outra pessoa não é verdade ó ó vai comer minha comida olha olha vou fazer bem gostoso tem que apressar hein amor essa macarronada pra Fábio comer é tem que apressar mesmo eu posso comer sardinha isso aqui eu não posso mas eu acho que pode sim peixe peixe sardinha é porque o pardinho a sardinha tu gosta com é como é o nome carne moída então eu falo de carne moída né carne moída muito bom isso mesmo né e os exames chegou ele pegou lá os exames qual os exames de sangue ah chegou o exame de sangue né ontem sexto não foi não dá pra cá pra conhecer não né pega lá Larissa pega lá Larissa pra gente ver aqui o pessoal mesmo o pessoal que assiste nós aí eles mesmo sabem sabe tá vendo vamos comer um pouquinho sabe deixa eu fazer uma saladinha não não deixa eu fazer uma saladinha tu come não saladinha picadinha com cebolinha salzinha não tem nada disso tem que comer um pouquinho mas doeu hum doeu o que deixa eu enfriar igual aqui mas o que foi isso aí ah sim quando tirou o sangue não foi isso aqui não me sobra ah que fatia quando tirou o sangue tá um dia que ela mostra mostrou quem sabe tem muito sabe que tem muito enfermeiro é estudante de medicina né amor tem até uma como é o nome dela como é o nome dela é eu vou mostrar aqui pra elas isso aqui é eritrograma minha gente ó devagarzinho o pessoal tá tudo doendo eu tô virando ruim dentro de casa mas por quê? sem dormir tá sem dormir né eu vou esticar com o pé em cima da cama é assim ó pra dizer que eu peguei que é assim foi perto de 5 horas da manhã já que me acordei tá se apreciando na massagem o pé aí quando faz massagem ele alivia nada alivia não tá fazendo algum tipo de compressa água gelada água gelada e água morna serve nada termina de lascar isso aqui eu acho que eu acho que eu acho que é o da tireoide viu hormônio tireo estimulante quem sabe aí pra vocês ver se tá como tá a tireoide dela minha gente os estudantes aí os médicos e enfermeiros que estão acompanhando né tá secando é mais né a dor tá demais eu quero saber o que é quebrado não é né não sei só vou desusegar quando eu fazer o raio-x saber que é porque que é minha gente até falar aqui pessoal fazer o raio-x mas vai fazer né mas eu acho que não é não porque se você tivesse quebrado Fábio você não tava aguentando nem botar ele no chão e tava inchado também entendeu não tava assim acho que é o problema da da é tá inflamado demais tá inflamado e também os músculos aí você tem que engordar um pouquinho Fábio pra a carne ir cobrindo seus músculos porque a partir do momento que você vai emagrecendo vai ficando pior né porque vai inflamando mais e você o músculo em si não vai ter carne pra cobrir ele sabe é isso foi a palavra de um de um isso do médico é do médico né que falou é por isso que é importante a pessoa tentar se alimentar para que a gente vem engordar um pouquinho pra tá cobrindo a carne é isso isso mesmo né aguarde aí o próximo vídeo que a gente vai falar sobre outro assunto bem bem bom né bom isso mesmo aguarde o próximo vídeo pensa que não fica longo a gente quer agradecer pelo carinho de todos vocês pela paciência e juntos somos mais forte tchau 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 tchau